E aí galera, tô aqui hoje no Skin Club, o melhor site aí pra você abrir caixas, e hoje a gente vai fazer loucura, já vou avisando que pode dar merda, então eu já vou fazer o sorteio pra vocês dessa faca que tá aparecendo aí na tela. Eu resolvi tirar algumas facas pro meu inventário e esconder na minha secret box, e eu vou soltando alguns sorteios exclusivos de faca aqui no canal, pra não ficar só naquela parada de skinzinha básica. Então, pra você participar, tá ali o primeiro link dos comentários, participe, boa sorte. Hoje eu decidi, eu acordei e decidi que eu vou fazer merda. Eu tenho essas duas skins aqui, do último vídeo, e eu ainda não consegui tirá-las pro inventário, e eu tô gravando um vídeo na frente do outro, então assistam esse vídeo aqui, ó, do último vídeo, porque... Nossa, esse vídeo é do último vídeo. Meu Deus! Resumindo, vejam o último vídeo, e espero que quando ele for postado já esteja com essas skins aqui no inventário, porque não tava disponível na hora. De qualquer forma, não vou mexer naquelas skins ali, que eu já pedi pra elas irem pro meu inventário. A gente tem aqui, olha só que beleza, a querida Call of Loss. Então assim, a gente tem essa, que com mais ou menos 16 doll, a gente tem 1% de chance, e essa daqui, com mais ou menos 13 doll, a gente tem 1% de chance. Eu tenho uma grana parada aqui no meu saldo, e vários Upoints. Agora é a melhor hora ainda, pra abrir caixas aqui no site, porque você troca esses pontos por balance no site, ou por outras caixas, até mesmo por skins. Então a minha ideia é, eu vou gastar todo esse crédito que eu tenho, tentando pegar aí skins que valem aproximadamente 15 dólares. Acho que a melhor caixa é a caixa do YouTuber. Ah, minha caixa. Mentira, minha caixa é a outra caixa que tá ali embaixo. E a gente vai tentar pegar skins entre 13 e 17 dólares. Se não for esse preço, a gente ou junta duas que formam esse preço. Olha, stonks, hein, mano? Olha como que já começa. Vai me dar até dó de colocar isso aqui no giveaway, mano. Mas como essa aqui passou de 25, 25.02, eu vou sortear pra vocês junto com a facosa. Não vou mexer nessa caixa, não. Vamos pegar itens de menos de 17 dólares pra gente fazer upgrade. Eu não quero gastar uma caixa bonita que podia ir pra um de vocês no upgrade de 1% e perder ela, né? Ó, 9 doll. 9 doll dá pra usar, de boa. A gente usa uma de 9, outra de 8, e dá pra fazer 1% tranquilamente. Eu não vou abrir só essa caixa, não, senão vai ficar um pouco chato. Ó, Bayoneta Lore. Uspi Cortes, 15, 10, beleza. Vamos abrir umas também aqui do Hype. Ela é um pouquinho mais barata, mas também pode vir aí pra gente as skins aí de 15 doll, que a gente quer mais ou menos. P2000, Amber Fade, 3 doll. Op Gangner. Vem em mim, Op Gangner. Outra Amber Fade. Ah, pra agilizar logo o negócio, vamos abrir umas dessas aqui, e qualquer coisa a gente faz com um pouquinho mais de 1%, né? 1,5%. Deu bom na Alp Prince. Point Desarray, quanto custa? 19 doll. É mais ou menos o que eu preciso mesmo, velho. Pra dar um pouquinho mais. Vou terminar abrindo umas dessas aqui no modo Fast. 15 doll, 5 doll e 10 doll. E vamos pra primeira leva dos upgrades. Se a gente não conseguir, a gente usa os 500 uppoints que eu tenho ali ainda, pra conseguir ainda mais coisas. Vamos lá, galera. Primeiro upgrade que tá na tela. 1%, oil de lots. Agora que a gente começa mais uma doideira aqui do canal. E vamos dando uma olhada na força. Ó, ela vai parar lá embaixo. Então essa daqui ainda tá ruim. Vamos trabalhando aí na força e vamos ajustando a força pra cair no 1%. É óbvio que eu quero essa de 1.700 doll, mas também essa de 1.300 funciona. Tá ligado? É óbvio que ela funciona. Tá mais do que o suficiente já a Minimal Air, provavelmente. A outra deve ser Factor New. Ou é FID testa de Minimal Air. Não sei direito. A força vai ficar lá embaixo de novo. Mano, vocês devem olhar do lado daí, vocês devem falar Esse cara é doido, velho. Esse cara é doido. Mas, mano, tentem entender o meu lado. Se eu conseguir com 1%, olha o tanto que eu consigo de lucro, tá ligado? Eu passo de 10 doll pra 1.000. É um lucro absurdo, gente. É muito risco, é claro. Mas é um lucro absurdo se eu conseguir. Vamos lá, vamos tentar mais 1% aqui, ó. 1.14. 1.55 é um premiado, né? Já é mais de 1,5. Então, olha a força como vai, mano. Ó, começou a chegar um pouco mais perto. Dá pra eu mandar esse daqui que vai dar quase 1%, 0.88. Mas eu prefiro mandar esse aqui que vai passar um pouquinho de 1%. Querendo ou não, aqueles 0.55 lá foi o que fez a gente ganhar a Alp The Prince. Olha a força, mano. Quase, hein, mano? Tá chegando perto, velho. Bom, agora que a gente troca esses nossos pontos aqui e pega um monte de caixa. Pô, vou comprar várias dessa caixa Monster, eu acho. Não, na verdade eu acho que vou comprar várias dessa Nightmare, que ela é um pouquinho mais barata, né? Mano, vai dar pra comprar um monte, velho. Esse é mancado, olha isso. Olha o tanto de caixa de graça que eu tô comprando. Que beleza, velho. Bom, compramos tudo que dava pra comprar. Mano do céu, muita caixa, velho. Olha o tanto de item que a gente vai ganhar de graça, pessoal. Olha, 6 Doll. Tá vindo os itenzinhos que a gente precisa realmente pra juntar e fazer 1%. Mais 10 caixas. Vamos pegar tudo aqui. Nossa, veio um item de 12 Doll. Boa. Pistola bonitinha. Vamos pro Upgrade. Tá, eu gostei também dessa Glock aqui, né? A Order Elemental. Acho que eu vou ficar com ela. Acho que eu não vou tirar ela daqui, não. O resto é o resto. Vamos jogar aqui 1%. 1.01% tá na tela. Alp, pau e mais um monte de skinzinha versus a Coward Lots. Passou. Lá embaixo, tá vindo aqui toda hora, velho. Ó, mais um 1%. Mano, uma hora um dia cai, velho. Ó, essa foi bem forte, mano. Ó como é que teve bastante força. Chegou perto, mas foi força demais. Se for pra ripar, então vamos ripar, né, mano? Fazer o quê? Fazer o quê? Bom, provavelmente essa aqui vai ser a nossa última jogada. Então, vamos na Factory New, pessoal. E é agora. Tudo ou nada. 1%. A K47 World Lots. A skin mais cara do Skin Club. A força foi boa, velho. A força foi boa. Mas faltou um pouquinho de feijão. E não foi dessa vez. Pelo menos não ripamos, né? Essa Guts de Knife Doppler e essa luva aqui. Elas são pro próximo vídeo. Inclusive, deixa eu checar aqui se já chegou. Ainda não. Pô, eu gravei esse vídeo aqui faz pouco tempo. Quando ele for postado, já vai estar no meu inventário. Vamos pegar aqui a Glock Water Elemental e a KF Frontside Mist. Infelizmente, não deu certo. Mas a gente tem aqui de recordação o nosso upgrade lendário que a gente fez lá, né? Com a The Prince, velho. Ah, meu Deus do céu. Eu quero... Nossa, velho. Eu quero lembrar daquele dia pra sempre, mano. Aí, galera. A gente conseguiu duas skins muito bonitas. Apesar de não termos conseguido aí a K47 ou a de lotes. A gente conseguiu essa K47. Muito top mesmo. E essa Glock também muito insana. Então, essas duas skins, mais a faca que eu mostrei pra vocês mais cedo, são as skins aí do sorteio de hoje. Em todos os vídeos que eu faço aqui, abrindo caixas, eu sorteio todas as skins pra vocês. Então, pra participar desse sorteio de hoje, é só você tirar uma foto da tela aí desse vídeo, deixando o like, estando inscrito e também com o sininho ativado. E aí, me envia lá na DM do Instagram, que daqui 5 dias eu vou escolher um vencedor aleatoriamente pra enviar essas skins. Se quiser também, deixa um comentário aí embaixo no vídeo do YouTube. Eu leio todos os comentários, gosto muito de conversar com vocês aí embaixo. Então, comenta, vamos interagir. E também, checa aí se o YouTube tá com a notificação ativada. Se o seu dispositivo aí, o seu aplicativo tá com a notificação do YouTube ativada. Daí sim o sininho do canal, vai funcionar e você vai receber os meus vídeos. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Clica em um desses dois aí. Tamo junto, é nóis, falou! Tchau, tchau!